Fala galera, beleza? O que que fala? Eu e o Caveira Eira e hoje estou trazendo aqui mais uma vez mais uma vez Super Cat Bros parte 2 para a gente continuar a nossa aventura e se vingar daqueles filha da mãe de macaco a gente parou para dessa ilha daqui essa é a última fase que a gente foi é desse é da vila dos cacá dos cacá vocês já sabem bem assim agora a gente parece que vai para o bar então vamos lá né let's go entrada da cavalo grande não me diga tem uma chave ali mas eu não tenho chave a chave eu te enganei mas vamos lá deixa eu ir correr até ir mais rápido bicho aquele e ele corra da sua direção e bater com a sua cabeça a correr 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 a gola ae 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 o Coitadão! Opa, carico! Estou bem, pula! Pula aqui, caramba! Pula aqui que ela poderia me dar dano pra pegar tudo bem lá, né? Ae, pina o peixe! E arrasta! O que mais? Não bate a cabeça na hora, é errada! Olha lá! O que vocês querem se acordarem? Ih, que jovem! Vai! Vai! Pronto! Eu acho! Ae! Conseguimos! Boa! Ou vai ser ali? É, eu não sei onde estava a outra, mas ok! Vamos lá! Uai, a gente não estava na árvore! Agora a gente está lá no topo! Vai! Briga de... B... 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 Vamos lá então! Vamos! Já tem uma boete ali colecionável que eu peguei! Não pode bater a cabeça não! Ae! Sai daqui esses bichos estranhos! Ae! Boa! O que que é aquilo? Olha só! Tá bom! Vamos lá! Tá! Ele acordou! O que que eu faço? Sai! Eu tenho que subir? Sobe, sobe, sobe! Sai! Tem que correr dele! Ufa! Vou correr dele! Deve ser uma hora que ele fica cansado! Sai! Sai! Ufa! 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 Sai! Ele cai! Nada faz sentido nessa vida! Mas ok! Vou lá né! Ufa! 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 Ae! 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 Conseguimos! Ae! Conseguimos! Conseguimos! Proximar! O que é isso? Ae! Corre! É a Freda! Olha! Dava música! Eita! Eita! O meu! Vai, vai, vai! Pega a boletinha. Eu consigo! Ah! Isso! Isso! Pronto! Uma boletinha. Eu acho que eu tenho que pegá-las. Ah! Igual Super Mario! Acho que a gente tem um tempo para pegar todas, para a gente ganhar uma vida. Embora tá com a cabeça. Pega! Ae! Por que eu não consegui uma? Aqui! Ah! Qual é o seu nome que é? Uh! Uh! Ae! Próximo! O pão é! Podinha! Ó! Tá! Ei! Decer o peixe ao gato e você alimentar por um dia. Para, para, para! Toque para a escrita ou direita para subir na água. Mas que a foda é água! Ai meu amor, não olheia! Que estranho! Que isso? Para a cabeçada! O bicho frio! O arme! Ae! O bicho frio! Eu vou fechar ele, mas eu vou fechar com ele e ele pegar essas coisas. Eu tô com perigo de você! Eeeeeee! Ae! Braça fácil! Vamos lá! Um do amigo! O bicho frio! O bicho frio! Vamos lá! Um do amigo! Ei! Essa azul a voadora! Parece que precisa de correr! Vou louca! Alá! Tem um negócio bem ali! Uhul! Um Gatadinho! Que desculpe! Um Gatadinho! Um Gatadinho! Ahhh! E aí? E aí? E aí? E aí? Seu gato bem ali? Estranho. O que você quer? Os bacacatos roubaram a minha boca. Boa! Boa! Tá! Pô, vocês peraí! Para, para, para! Fica da próxima! Ouça os peixes, filha da mãe! Os peixes querem matar! Aê! Vocês não vão contar! Os peixes querem matar! Novo gato desbloqueado! Brutus! Legal! Agora a gente tem o Alex e o Brutus! O bacaco, filha da mãe! O bacaco, filha da mãe! E aí? Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Agora você joga com o Brutus! Olha só! Posto passando direção para quebrar os tijons! Oh! Legal! Olha só! Olha só! Isso é umairse! Ah! Pegamos! Pô! Oh, volta aqui Vou pegar esse lá em cima Vem cá Filha da mãe escorreu Ui Ufa Ai, o que adianta Vamos Servei aqui, gato chafado Pera, gente, tirou da casa E foi concluído Fácil Ufa Se Ai Vamos Vamos Lua das rochas Ok Opa, coisa quebra Vamos Opa, coisa quebra Vamos Vamos A gente precisa do bruto Vem! Ah! Vamos lá! Pega esse negócio! Eu já me ajudaria de ter esses troços ali, porque se dá pra subir, pô, eu for uma nervocinha aqui. Vai! Vai! Ah, pô, pariu! É isso! Vai, não! Oh, só que troca! Só que troca! Eu não vou nem trovar! Ah! Volta, volta, volta! Nossa senhora! Ah, não me falta, não me pôs cor! Pré! 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 Pô, que tinta da égua! Pré! Pré! Olha! Io! Pré! Boa! Aê, você tá comendo maçãzinha Legal Mas galera, o vídeo vai ficar bem por aqui É verdade que você vai ser assistido até o canal Valeu, até o próximo canal